Essa bitch me assomou, pensei que era spam Disse que gostou de mim, que me segue no Instagram Eu falei que pode pá, pode vim, vou brotar Double Cup Sprite Link, eu vou te pilotizar Essa bitch me assomou, pensei que era spam Disse que gostou de mim, que me segue no Instagram Eu falei que pode pá, pode vim, vou brotar Double Cup Sprite Link, eu vou te pilotizar Tudo que tenho é pé, tô de Nike no meu pé Meus filhares eu sei quem são Tô no core sem tempo, irmão E o meu hype se expande Minhas linhas são diamantes E o seu flow é rechete Não se voa, é o bastante Daqui o tempo eu solto o track Ontem eu comprei uma bag Não importa o que tu fale Minha meta é só cash Essa bitch ouve bags Vê meu hype, acha flex Esses dinos são pequenos Pode me chamar de hack Eu não sou um NNP Playboy cara, eu mato o E Mas elas pedem pra mim E disso eu posso crer Essa bitch me assomou, pensei que era spam Disse que gostou de mim, que me segue no Instagram Eu tô de mim e curte essa vez comer Essa grilz é em leão Money eu faço chover Ela é do tipo bote Ela gosta de bitch, eu tô rindo Virou quando eu mostrei o olho no curso E cheio do trapissário é só rajado Juliás na minha cara Essa celine não quer Estou com os carros na minha bag Abastece o Google Cup Pro rei eu digo bote Vou comendo o tipo bote Pra essa bitch eu digo sério E meu bitch é só up Up, up Proud E isso não é foda 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 E isso não é foda